Olha só que beleza de casaco que nós vamos ter ser hoje. Eu sou Margarete Suleiman, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Nós vamos tecer esse casaco, que vai servir aí de três a seis anos, é um casaco bem grandinho, bem quentinho, ele ficou grossinho, então, assim, só uma blusinha embaixo vai aquecer bem. Ele é um modelo bem diferenciado, com golinha, dobra, um ponto muito fácil de se fazer aqui na barra também, olha, nós fizemos. É um modelo unissex, você pode fazer em várias cores, com golinha, olha só, pode fazer em duas cores também. Eu amei essa peça, e é mais uma aqui que eu acho que vai ser de grande sucesso aqui pro nosso canal. Eu vou tirar as medidas aqui com vocês, olha só, de largura, ficou com 42 centímetros, então, é uma ótima, bem larguinho, assim, um casaco bem soltinho. Eu acho que vocês vão amar esse casaquinho, e é muito gostoso de tecer também, olha só. Aqui também ficamos com 21 centímetros de comprimento da cava. A manga aqui de baixo com a dobra ficou com 25, caso vocês queiram fazer sem dobrar, aí é só continuar como eu explico no vídeo, sem a dobra fazendo essa barrinha da mesma forma como nós fizemos aqui a barra, tá? E a altura total, nós ficamos aqui, olha, da agolinha até aqui o final, ficamos com 45 centímetros. O comprimento a seu gosto, você pode fazer mais comprido ou mais curto. Agora, eu vou dar umas dicas pra vocês fazerem maior ou menor. Esse fio que eu usei é bem grossinho, eu usei a agulha número 6. Se vocês quiserem fazer um pouco maior e seu ponto também for mais justo, esse fio que eu usei comporta a agulha número 7, 7,5, tranquilamente, que ele é um fio bem grossinho. Pra fazer menor, você pode usar fios mais finos e agulhas compatíveis com os fios. Esse fio é bem grosso, é o tex de 600, então, pra fazer menorzinho, pra um, dois anos, vocês podem usar fios de tex 300, 400, agulha de 4, 4,5. E pra bebezinho também, vocês podem usar fios de tex 200 e pouco, ou 200, e agulha 3, 3,5, seguindo a mesma receita, tá? Então, quanto menor o fio, menor a agulha, menor vai ficar o casaquinho. E como aqui no canal vocês estão me pedindo tamanhos maiores, esse aqui vai servir, é um bom tamanho, olha. Eu acho que serve até seis anos, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula. Eu vou utilizar dois novelos do fio Classic Pool da Círculo. É um novelo de 330 metros, e ele tem 200 gramas. O tex dele é 606, ele é um pouquinho grosso esse fio. Então, vai ficar um casaquinho bem quentinho, assim, um pouquinho mais pesado, mas bem quentinho. É 100% acrílico, as agulhas recomendadas é de quatro a seis. Eu vou utilizar a número seis, e essa cor é a 1718, o nome dela é mostarda. Nós vamos precisar também de dois alfinetes auxiliares, mas se você não tiver, não tem problema. Você pode passar um fiozinho de lã pra deixar os pontos em espera. Eu utilizei quatro marcadores, se você não tiver também marcadores, pode ser o fiozinho de lã só pra você marcar onde vão ser os aumentos. Uma agulha de tapeceiro para costura. De cinco a seis botões, vai depender do tamanho, do comprimento que você vai fazer o seu casaquinho. E também, da distância que você vai pôr entre um botão e outro. Se a sua distância for menor, então, você também pode utilizar um botão menor. Se a sua distância for maior, você utiliza um botão também maior. E a quantidade vai depender do comprimento do casaquinho. E também vamos precisar de fita métrica, sempre bom ter. São só esses os materiais, vamos lá. Vamos montar 62 pontos na agulha. Vou deixar um bom pedaço de fio, o suficiente. Vou fazer um nozinho corrediço. E como eu costumo fazer, eu vou colocar com duas agulhas. Porque facilita a primeira carreira e o início do nosso trabalho não fica franzido. Como estamos começando por uma golinha, se ele ficar franzido nesse início do trabalho, ele não vai dar um bom caimento na gola. Por isso, eu vou usar duas agulhas. Vamos montar 62 pontos. Coloquei os 62 pontos, dei um nozinho. E esse fio aqui, nós podemos cortar. Se sobrou bastante, você pode cortar e não descarta. Às vezes, você pode pregar um botão, de repente, falta um pouquinho de fio. Quando está muito grande assim, eu não descarto, deixo reservado. Vamos tirar uma das agulhas. E vou trabalhar agora, dois tricôs e um meia. Dois tricôs e um meia. Então, eu faço dois tricôs. Um, dois e um ponto meia. Dois pontos tricô. E um ponto meia. Dois pontos tricô. E um ponto meia. Até o final da carreira. Dois pontos tricô. E um ponto meia. Tá certo? Finalizei aqui com dois tricôs. E agora, esse é o lado direito. E agora, pelo lado do avesso, nós vamos retornar sempre em tricô. Por toda a carreira. Agora, nós vamos repetir essas duas carreiras até o tamanho que você quiser que fique a golinha. Pelo direito, dois tricôs e um meia, dois tricôs e um meia. E pelo avesso, eu volto toda em tricô. Eu vou fazer a minha aqui por volta de dez centímetros. Se você gostar de uma golinha maior, basta fazer mais carreiras. Se você gostar de uma golinha mais estreita, menos carreiras. Somente esse trabalhinho aqui, bem facinho, dois tricôs e um meia. E volto todo em tricô. Finalizei a golinha. Passou um pouquinho, olha, fiquei com onze centímetros. Mas, isso não tem problema nenhum. Vou contando os cordões, fiquei com doze cordões. Agora, nós vamos aumentar seis pontos de cada lado pra fazer o transpasse. E a partir daqui, esse lado vai ser o nosso lado avesso. Porque no casaquinho, olha só, ela vai dobrar pra assim. Então, se eu fizer aqui o lado direito, quando ela dobrar, ela vai ficar pelo lado avesso. Mas, vocês vão entender. Pode me seguir que vai estar correta a minha explicação. Agora, por enquanto, nós vamos aumentar seis pontos. Eu vou fazer. Trabalhar aqui o primeiro, pode ser em tricô. Não jogo da agulha e recoloco esse na agulha. Aumentamos um. Agora, trabalho esse que acabamos de fazer. Não jogo ele da agulha e recoloco esse trabalhado na agulha. Dois pontos. E vou assim até seis. Três. Quatro. Cinco. E seis. Coloco esse sexto na agulha aqui também, tá? Agora, aqui, nessa carreira, eu vou trabalhar toda em tricô. Porque ela vai ser, como eu disse pra vocês, o nosso lado avesso. Vou trabalhar toda em tricô até o final. Voltando aqui, pra quem nunca fez, olha, aqui temos os nossos aumentos. Agora, eu trabalho esse ponto normalmente, como se ele fosse um ponto, olha. E jogo da agulha. Vou para o seguinte e trabalho como se ele já estivesse ali. E vou trabalhar todos esses pontos dessa maneira. Então, aqui, temos seis pontos aumentados, tá certo? Olha, três e seis. Esse é o primeiro ponto que já estava aqui na carreira. Agora, é só finalizar toda a carreira em tricô. Agora, eu vou aumentar os seis pontos desse lado, da mesma maneira que eu fiz desse lado aqui. E já vamos começar a divisão do corpo, das frentes, da manga, das costas, tá? Vamos começar o aumento da pala. Agora, também, eu vou passar pra minha agulha circular, somente pra facilitar o meu trabalho aqui na bancada, pra eu poder filmar pra vocês. Porque essa minha agulha, ela é mais estreita. Se eu usar agulha maior, me incomoda e fica batendo. Então, eu gosto de trabalhar pra filmar com agulha circular. E também, pra fazer o trabalho aqui, eu também gosto de mais da agulha circular pra trabalhar, tá certo? Então, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa, olha. Faço um, e não derrubo da agulha e recoloco. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Nós vamos deixar 15 pontos para as frentes. Mas, eu vou continuar com esse ponto fantasia aqui da agulha por 11 pontos aqui no início e 11 pontos no final. Eu vou fazer aqui com vocês. Vamos começar fazendo dois tricôs. Um. Dois. E um meia. Dois tricôs. Um. Dois. E um meia. Dois tricôs. E um meia. E dois tricôs. Vamos conferir se eu tenho 11 pontos aqui. Dois. Quatro. Seis. Oito. Dez. Onze. Então, esses pontos vão ser os pontos do transpasse, tá? Lembrando que agora eu estou aqui pelo lado do avesso da peça. Mas, depois que a peça estiver pronta, vocês vão entender o motivo. Porque como a agulha vai virar, esse vai ser o nosso lado direito. Agora, como eu quero colocar 15 pontos para a primeira frente, eu tenho 11. Agora, eu vou trabalhar em meia. Doze. Treze. Quatorze. E quinze. Trabalhamos quatro pontos em meia. Vou fazer o aumento com uma laçada torcida. Eu torço o fio e coloco aqui na agulha. Só dá uma torcidinha no fio e coloca aqui na agulha. Se você der uma laçada, ele vai ficar com buraquinho. Torcendo dessa forma, ele não fica buraco. Vou trabalhar um meia e mais um outro aumento. Nesse meia aqui, eu vou colocar um marcador, porque todas as carreiras pelo lado do direito, nós vamos fazer um aumento antes e um aumento depois. Você pode colocar um marcador, um fiozinho de lã, o que você tiver aí, tá certo? Vou colocar um marcadorzinho aqui pra gente não se perder. Agora, pra parte da manga, vou colocar oito pontos, sempre em meia. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Faço um aumento, um ponto meia e outro aumento. E coloco um marcador aqui no ponto meia pra gente não se perder aonde que vai ser feito os aumentos. Meu ponto meia é um pouquinho mais justinho. Agora, pra parte das costas, nós vamos fazer 24 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, 20, 21, 22, 23 e 24. Vou fazer a mesma coisa aqui, pra separar um aumento, um meia e outro aumento. Vou colocar um marcadorzinho aqui nesse meia central. E agora, eu vou deixar oito pontos também pra parte da manga. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Faço um aumento, um ponto meia e outro aumento. Aqui, eu vou colocar outro marcador. Pra primeira frente, nós deixamos 15 pontos. Então, aqui tem que me sobrar 15 pontos também. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze, tá certinho? Eu tenho que deixar 11 pontos pra parte do transpasse. Então, eu vou fazer quatro pontos em meia e 11 pontos da parte do transpasse. Um, dois, três, quatro. Vou conferir se tem 11 aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. E vou fazer a mesma coisa que fizemos do outro lado. Dois tricôs e um meia. Dois tricôs e um meia. Dois tricôs e um meia. Dois tricôs. E agora, o avesso da peça vai ser sempre em tricô. Vou voltar todo o avesso em tricô. E depois, eu volto pra fazer mais uma vez com vocês esse nosso aumento. Só voltando em tricô, inclusive, os aumentos. Estou novamente aqui pelo direito e vou continuar aqui fazendo meus pontos de borda. Dois tricôs e um meia. Dois tricôs e um meia. Dois tricôs e um meia. E finalizo com dois tricôs. Agora, vamos continuar os aumentos. Olha, meia até chegar ali naquele ponto meia central. Aqui foi o aumento da carreira anterior. Cheguei no ponto meia central. Vou fazer um aumento, um meia e outro aumento. Aqui, você já pode subir o marcador se você quiser. Pra adiantar, eu não vou subir pra adiantar o nosso vídeo aqui. Mas, você pode ir subindo pra você não se perder. E agora, continuo fazendo em ponto meia. Aqui é a parte da manga. Cheguei no outro marcador aqui. Vou fazer um aumento. Um meia e outro aumento. Vou fazer isso por toda a carreira. E aqui, eu vou finalizar com o ponto fantasia. Vou fazer aqui toda a carreira com vocês. Quando faltar onze pontos, eu volto com vocês. Agora, fazendo a parte das costas. Um aumento, um meia, um aumento. A parte da manga. Um aumento, um meia, um aumento. E aqui, agora, temos cinco meias. E depois, nós vamos fazer aqui a parte do ponto fantasia. Eu vou chegar ali e já volto. Chegando aqui nos onze pontos finais. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Eu vou fazer dois tricôs e um meia. Dois tricôs e um meia. Dois tricôs e um meia. E dois tricôs. Aí, eu volto toda a carreira em tricô. Na próxima carreira, nós vamos já fazer uma casinha de botão. Aqui, nós vamos fazer a primeira casinha. Vamos iniciar, então, com o ponto fantasia. Vou fazer dois tricôs. Um meia. Agora, eu vou fazer. Por o fio pra frente. Vou dar uma laçada e dois pontos juntos. Ficamos aqui com uma casinha. Olha só o buraquinho. Agora, eu sigo os pontos. Um meia. Dois tricôs. Um meia. E dois tricôs. Então, ficou dessa maneira aqui. A casinha desse lado é unissex. Como esse casaquinho que nós estamos fazendo é uma cor unissex e um modelinho também. Eu coloquei desse lado. Ele é unissex e é masculino. Se você estiver fazendo numa cor feminina, você pode fazer a casinha desse lado aqui. Pode ser no finalzinho ou pelo avesso no início também, como fizemos dessa maneira. Agora, nós vamos seguir fazendo os aumentos por 18 vezes, tá? Fazendo a mesma coisa. Um aumento antes e um aumento depois aqui do ponto meia central. nas quatro partes, somente pelo lado do direito. E seguindo os 11 pontos aqui do início e do final em ponto fantasia, que é o mesmo ponto da golinha. A casinha, vocês podem fazer de acordo com o tamanho do botão. É a gosto. Eu vou fazer aqui, mais ou menos, em volta a cada oito cordões. Mas, se vocês quiserem fazer maior, se o seu botão for maior, ou se quiser fazer mais pertinho um do outro, isso aí é a gosto. Então, o meu eu vou fazer aqui, olha. Vamos ver. Eu fiz uma casinha ali, né? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, pra mim, essa distância é suficiente. Deixa eu marcar quanto que dá. Deixa eu ver novamente aqui, ó. Fiz aqui. Vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, na nona, eu faço outra casinha. Então, olha, vai dar uns sete centímetros, mais ou menos, entre um botão e outro. Se você quiser diminuir, é a gosto, tá? Pode, se o seu botão for menor, você faz menos intervalo entre as casinhas. Se o botão for grande, você pode fazer mais intervalo entre as casinhas. Eu vou fazer os meus aumentos, vou fazer as casinhas. Quando eu terminar os aumentos, eu venho pra gente separar o corpo das mangas. Finalizei aqui os meus 18 aumentos. Então, se vocês quiserem fazer maior, vocês podem fazer mais aumentos. Porque assim, as mangas vão aumentando, as frentes também vão alargando... E as costas, consequentemente, também vão alargando. A minha aqui, olha, ficou com 15 centímetros, quase 16. 16, olha, 16 centímetros de comprimento essa minha parte da pala. Então, agora, se vocês quiserem continuar aumentando, pode continuar. Nós vamos separar agora as frentes das mangas e das costas. Vocês podem trabalhar primeiro as mangas e depois o corpo, ou ao contrário. Nesse aqui, eu vou trabalhar primeiro o corpo e depois as mangas. Então, nós vamos deixar as mangas em espera. Vou continuar trabalhando aqui, fazendo, seguindo os meus pontos de borda, que são 11. E vou trabalhar até chegar aqui no ponto meia central. Aqui está o meu marcador, eu acabei não subindo. Esse meia central, eu vou deixar pro lado da frente, tá? Então, eu vou trabalhar até chegar aqui no marcador, que é o nosso meia, onde nós estávamos fazendo o aumento. Nessa carreira, não vou fazer mais aumento. Então, só seguir trabalhando, acompanhando os pontos. Vim trabalhando os pontos da frente, inclusive, esse ponto aqui do meia central. Agora, eu já posso tirar esse marcador. Ficamos com 34 pontos aqui pra primeira frente. Agora, eu vou reservar em um alfinete de espera 44 pontos pra manga. Vou tirar todos esses pontos até chegar um ponto antes do marcador, que é o meia central. Se você não tiver um alfinete desse, você pode colocar, passar um fiozinho de lã. Deixa eu passar aqui pra trás pra vocês verem. Então, só deixar esses pontos em reserva num alfinete ou passar um fiozinho de lã pra retirar os pontos. Tirei aqui os 44 pontos da manga. Agora, nós vamos trabalhar os pontos das costas. Nós temos 60 pontos das costas, mas nós vamos colocar esse meia aqui pras costas e esse meia aqui pras costas, que é o meia central. Vamos ficar com 62 pontos. Então, eu venho trabalhando, ajusto bem aqui, os 62 pontos das costas. Trabalhando todo em meia. Cheguei aqui, olha, no último ponto, eu vou deixar pra parte das costas, o meia central. E agora, eu retiro também esses pontos na manga, que tem que ter 44 igual a outra. Retiro e deixo também aqui em espera. Retirei os 44 pontos da manga, e agora, eu vou trabalhar aqui os restantes dos pontos, que são a outra frente. Inclusive, o meia aqui central. Vou acompanhando os pontos até o final da carreira. Temos que ter 34 pontos igual a outra frente. E voltamos toda em tricô, tá? O avesso, vou continuar em tricô. Estou novamente pelo direito, e agora, nós vamos trabalhar seguindo os pontos. Vou continuar com o ponto fantasia aqui pros pontos de borda. Vou fazer aqui em ponto meia. E esses pontos aqui embaixo do braço, que seria a lateral, eu vou fazer o mesmo ponto dos pontos de borda. Eu coloquei aqui 20 pontos. Aqui no meinho, olha, eu contei 10 pontos pra cá, e 10 pontos pra cá. Porque nós vamos fazer dois tricôs, um meia, dois tricôs, um meia, dois tricôs, um meia. Então, eu contei certinho, dá 10 pontos pra cada lado. Nas duas manguinhas, tá? Embaixo. Então, aqui, nós vamos fazer o ponto fantasia, e o restante nós vamos continuar com o ponto meia. Vou fazer aqui com vocês, pra vocês verem. Eu vou trabalhar aqui 11 pontos das bordas, e vou trabalhar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos meia. Até chegar aqui no meu marcador. Eu coloquei o marcador só nessa carreira, depois a gente não vai mais precisar. Então, aqui, olha, eu tenho 10 pontos aqui do meinho pra cá, da parte da frente, e 10 pontos do meio pra lá, da parte das costas. Vamos, aqui eu fiquei com 11 pontos da frente, e mais 13 pontos em meia. Agora, eu vou trabalhar dois tricôs e um meia, até ali no outro marcador, ficando com 20 pontos. Dois tricôs e um meia. 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 E dois tricôs. Então, ficamos com 20 pontos aqui em ponto fantasia. Agora, olha só, vou trabalhar aqui todos os pontos das costas. E aqui, eu fiz a outra marcação. Vamos lá pra mostrar aqui pra vocês. Olha, aqui em braço do braço, ó, estamos no meinho. Eu coloquei um marcador 10 pontos antes, daqui das costas, e 10 pontos aqui do ponto da frente. Eu vou trabalhar, então, aqui, até chegar 10 pontos antes aqui do meinho da nossa manga. Venho trabalhando em meia. Cheguei aqui no marcador, 10 pontos aqui pra cá das costas, do meio da manga pras costas. Vou trabalhar em ponto fantasia. Então, eu tenho duas sugestões. Você pode fazer tudo em meia, não precisa fazer esse trabalhado, porque é um detalhe apenas a mais, né? Ou, então, você também pode fazer um pouquinho maior esse detalhe do meio, ou menor também. Aqui, a minha sugestão foi de 20 pontos. Dois tricôs e um meia. 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 E finalizo aqui com dois tricôs. Tiro o marcador. E agora, se vocês quiserem continuar com o marcador, também pode continuar. Só finalizar como vínhamos fazendo. Acompanhe os pontos até o final. Meia e depois os pontos de borda. E o avesso continuamos em tricô. Agora, já está dando pra ver melhor como vai ficar o nosso casaquinho. Da outra vez que eu mostrei pra vocês, antes de tirar a manga, parecia que ele estava menor, né? Olha agora como ele já aumentou bem. A partir daqui, nós vamos seguir fazendo, então, o corpo acompanhando os pontos. Vou fazer os pontos de borda. Aqui, olha, já é hora de fazer a minha casinha, porque eu estou fazendo a cada oito cordões. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nessa carreira, já é hora de eu fazer a casinha. Aqui, nós vamos, então, acompanhar os pontos. Se você está fazendo o ponto fantasia, você segue fazendo o ponto fantasia. Se não, você segue aí o ponto meia, caso você esteja fazendo. Esses 20 pontos aqui do meio, nós vamos fazer igual aos pontos de borda. Agora, é só seguir pelo comprimento desejado. Eu ainda aqui não sei por quanto comprimento que eu vou fazer. Tem que ficar proporcional, né? Olha, então, aqui, olha só, quando estava ali, que eu medi com vocês, estava com 16. Agora, que eu já tirei as mangas, ó, já partiu pra 20. Então, às vezes, na agulha, quando tá muito justinho, não dá pra perceber exatamente quanto que fica, né? O tamanho. Eu vou fazer mais ou menos, pelo menos, olha, uns 40 centímetros no total. E depois, eu vou seguir fazendo a barrinha por todo o casaquinho igual ao ponto fantasia. Mas aí, eu volto pra mostrar pra vocês. Agora, é só seguir fazendo aqui, pelo menos, uns mais 20 centímetros. Ou até o tamanho que vocês desejarem. Eu vou fazer o meu aqui, primeiro, pra ver quanto que vai ficar proporcional. Aí, eu volto pra mostrar o tamanho que eu fiz, tá? Só seguindo os pontos, o ponto que você estiver fazendo. Se estiver fazendo em meia, continua. Lembrando das casinhas. E só isso, tá certo? Eu volto já, já. Fiz aqui o meu comprimento desejado. Fiquei aqui com 22 centímetros. Eu contei aqui os cordões, tenho 23 cordões. Se vocês preferirem contar pelos cordões, né? Também dá. Agora, eu vou fazer a barra todinha com esse mesmo ponto. Então, significa que aqui também eu vou fazer o ponto fantasia. Eu venho fazendo os pontos de borda. Então, eu faço aqui os pontos de borda. Cheguei aqui no último, então, eu vou continuar. Agora, eu fiz dois tricôs, seria um meia. Faço dois tricôs. E um meia. 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 Olha, tem que dar certinho. E agora, eu vou fazer dois tricôs. Vou seguir fazendo esses pontos aqui também. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Agora, aqui nas costas, nós vamos fazer a mesma coisa. Mas, contando os pontos, eu vou ficar... Vai ficar faltando um ponto pra completar certinho pra gente chegar fazendo aqui a continuidade do ponto. Então, nós vamos ter que aumentar um ponto a qualquer momento aqui das costas. Vamos dar continuidade. Fiz dois tricôs, um meia. Dois tricôs e um meia. Dois tricôs e um meia. Agora, eu vou aumentar aqui, olha. Não importa aonde que seja. Então, agora, eu tenho que fazer dois tricôs. Vou levantar uma perninha aqui desse ponto meia. Vou colocar aqui na agulha. E vou trabalhar em tricô. E esse também em tricô. Aqui, aumentamos, então, um ponto. E vou seguir fazendo um meia, dois tricôs. Até chegar ali pra ver se deu certo, tá certo? Vamos lá, um meia, dois tricôs. Já estou chegando aqui, fiz dois tricôs. Vou fazer um meia, dois tricôs e agora um meia. Então, deu certinho, olha só. Dois tricôs e um meia. E aqui, pra finalizar, nós vamos fazer a mesma coisa. Venho seguindo aqui, parei em dois tricôs. Um meia, dois tricôs. Um meia, dois tricôs. Um meia, dois tricôs. Um meia, dois tricôs. Olha só. Um meia, dois tricôs. E termino aqui seguindo os pontos. Eu vou fazer isso agora, olha. Aqui, vai me faltar algumas carreiras pra fazer a próxima casa. Eu tenho uma, duas, três, quatro. Vou completar oito, fazer uma casinha. Depois, eu vou fazer mais duas carreiras, por volta de duas carreiras. E vou arrematar. Essa largura é a seu gosto, tá? Se você quiser fazer mais estreita ou mais larga, é a seu gosto. Eu vou fazer aqui, vou fazer a minha casinha. E depois, eu volto pra mostrar pra vocês. Finalizei aqui a barrinha. E vim arrematando pelo direito. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cordões e arrematei. A minha ficou com sete centímetros. Essa largura é a seu gosto. Você pode fazer maior ou menor. Mais larga ou mais estreita. Aí, depois, eu resgatei aqui os pontos da manga. Só retirei aqui do alfinete. Então, você vem aqui e retira do alfinete. Se a sua estiver com fiozinho de lã, você vai retirar aqui pelo lado do avesso. Você vai colocar o lado do avesso pra sua frente, aqui pro seu lado. Olhando pro seu lado, vai retirar todos os pontos e vai amarrar aqui o fio pelo lado direito, tá certo? E vai começar a fazer a manguinha pelo lado direito. Eu fiz a minha aqui, a mesma altura que eu fiz o corpo. Ou seja, eu iniciei aqui, olha, pelo lado direito, né? E vim trabalhando meia pelo direito e tricô pelo avesso, bem simples, em ponto meia. E eu fiz exatamente no tamanho do casaquinho aqui, olha. Esse tamanho que eu fiz aqui. Se vocês quiserem contar por centímetros ou por carreiras, lembram, aqui a gente fez 23 cordões. E aqui também, 23 vezes 2 dá 46 carreiras, tá certo? Aqui, olha, eu vim fazendo só pelo lado do direito. Porque eu quero que a minha manga fique virada. Pra isso, eu tenho que começar o ponto fantasia pelo lado do avesso. Se você quiser fazer com a manga dobrada igual a minha, nós temos que começar, então, pelo lado do avesso. Se você quiser que a barrinha fique sem dobrar, você inicia pelo lado do direito. Normalmente, como nós fizemos aqui pra barra do casaquinho. Acho que não tava pegando bem aqui no vídeo, né? Então, aqui a barra ficou com 7 centímetros. Deixa eu mostrar novamente, que eu não sei se pegou. Olha, 7 centímetros, eu fiz por 7 cordões e arrematei pelo lado do direito. E agora, aqui, eu vou começar a minha pelo lado do avesso, porque eu quero que ela dobra. Então, agora, pelo lado do avesso, eu venho fazendo ponto fantasia. Só fazendo dois tricôs e um meia. Até o final da carreira. E aí, pelo lado do direito, que nós vamos fazer todo em tricô, tá? Nós vamos fazer ao contrário, pra barrinha poder ficar dobrada. Eu vou terminar aqui o meu direito, que seria da barra, e volto com vocês. Ó, os pontos vão dar certinho. Fiz dois tricôs, vou fazer um meia e vou finalizar com dois tricôs. E agora, aqui, olha, pelo lado do direito, eu vou fazer todo em tricô. Isso, repetindo, é pra minha manga ficar dobrada, tá? Se você não quiser que a manga fica dobrada, você vai continuar fazendo como você fez a barra. Inicia o ponto pelo lado do direito, e pelo avesso, você trabalha em tricô, tá certo? Eu vou fazer aqui o contrário, pra minha manga ficar com o lado do ponto fantasia dobradinho. Eu vou, então, finalizar aqui a minha barra, e eu volto pra mostrar como foi que eu arrematei. Aqui, se você não souber arrematar, eu arrematei seguindo os pontos. Se você não souber arrematar, eu vou arrematar agora com vocês aqui. Só vou finalizar essa parte e já retorno. A nossa manguinha ficou assim, olha, aqui tá o lado do avesso, eu vou virar ela pro lado do direito depois de costurada. Vai ficar dessa forma. Eu fiz duas carreiras a menos do que aqui a barra. Eu quis que a manguinha ficasse um pouquinho menor. Ela ficou aqui, olha, com cinco centímetros. Eu fiz por seis cordões. Um, dois, três, quatro, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis cordões, e ali eu fiz por sete, tá? E agora, nós vamos arrematar. Então, se você não sabe arrematar, a gente faz acompanhando os pontos. Aqui, olha, eu vou começar fazendo dois tricôs. Faço dois pontos no início. Pego esse que está na agulha e jogo por cima do segundo ponto. Agora, o nosso próximo ponto é meia. Vou fazer em meia. Venho, pego esse aqui primeiro que estava na agulha e jogo por cima desse meia que a gente acabou de trabalhar. E assim eu vou. Tenho um tricô fazendo de um em um. Faço um, ficando com dois pontos, eu pego esse segundo e jogo por cima do primeiro. O próximo ponto é tricô. Faço tricô, pego o que está na agulha e jogo por cima. O próximo ponto é meia. Trabalho em meia, pego o que está na agulha e jogo por cima. Vai ficando dessa forma. Eu vou fazer isso até ficar com um ponto. Quando chegar aqui com um ponto, eu retorno com vocês. Estou aqui, olha, no último ponto. Vou fazer em tricô. Pego esse ponto que já estava na agulha e passo por cima. Ficamos aqui com apenas um ponto. Então, eu estico essa laçada e vou cortar um bom pedaço de fio pra gente poder costurar a lateral da manga. Corto aqui. E... Já posso tirar essa agulha. E aí, olha, eu passo esse fio por dentro da laçadinha que a gente puxou, que é o último ponto. Venho ajustando. E agora, nós vamos costurar. Já vou fazer essa manguinha com vocês, pra depois vocês saberem como que é feito. Nós sempre costuramos pelo lado do direito. Passar aqui o fio. Aqui, nós vamos virar o trabalho, né? Então, aqui a barrinha eu vou costurar juntando direito com direito. Venho junto direito com direito. Meu fio está aqui. Vou pegar aqui o primeiro ponto. E vou ajustar as duas partes. Volto aqui. Ajusto e dou um nozinho aqui pra prender o fio bem certinho e esse começo ficar bem justinho, ó. Prendi as duas partes. Agora, eu venho pegando um ponto de cada lado. Aqui, olha, eu tenho um cordão de tricô, eu vou pegar aqui nesse cordão de tricô. Vou por outro cordão e pego também esse outro cordão. Vou aqui pro outro lado. Igualando os dois cordões dos dois lados, olha. Posso pegar aqui também, ó. Então, eu faço isso. Por todos os cordões aqui, juntando bem. Aqui vai ficar um pouquinho maior do que dois, né? Porque aqui a gente tem dois, aqui a gente tem dois. E aqui vai ficar um pouquinho maior, mas não tem problema. Aqui vai ficar um pouquinho mais. da barra, então, olha, dou uma esticadinha pra não repuxar muito. E agora, eu vou costurar pelo outro lado, porque esse lado é o direito, né, que a gente vai dobrar, e agora eu vou virar aqui pelo lado direito da manga, olha, meia com meia. Aqui, ó, meia com meia. Aqui é o avesso, ó, e aí a gente costurou pelo lado do direito, porque ela vai virar. E agora, meu fio está desse lado, eu venho aqui e vou pegar aqui, olha, nesses dois, nessas duas alcinhas aqui do ponto meia, e puxo, ajusto, vou para o outro lado, e pego duas alcinhas aqui, peraí, aqui, do ponto meia, ó, duas alcinhas do ponto meia, e puxo também. E continuo da mesma forma. Duas alcinhas aqui, vou para o outro lado e duas alcinhas aqui, ó. e vou puxando, ó, eu venho aqui, procuro onde tem duas alcinhas mais próximas aqui, ó, duas alcinhas, aqui tem o Vzinho, ó, eu vou pegar essas duas alcinhas. vou para o outro lado, vou fazer a mesma coisa, onde tem o Vzinho, eu pego duas alcinhas, ó, e vou puxando, fica bem certinho unido aqui. Tá certo? Então, vou fazer isso até o final aqui da manguinha, e aí eu arremato os pontos. Depois, como eu expliquei pra vocês, é só retomar aqui os pontos, né, dessa manga. Deixa eu já retomar aqui com vocês. Venho e retomo aqui, olha, se você estiver com um fiozinho de lã, às vezes confunde o lado que tem que pegar, recolocar os pontos na agulha. Você vai recolocar aqui pelo lado do avesso, pra poder iniciar pelo lado do direito. As primeiras carreiras da manga vai ficar um pouco apertadinha pra trabalhar, mas depois ela vai ficando mais fácil, tá bom? Então, agora, só retomar. Olha só, e agora, fica apertadinho, é só amarrar o fio aqui no primeiro ponto. Deixa eu pegar aqui. Passa aqui, olha, no primeiro ponto. Dá um nozinho, e deixa aqui um espacinho de fio, se você precisar costurar um pouco da manga, às vezes não sobrou, aí você pode ter uma reserva de fio aqui. E agora, é só trabalhar em meia pelo direito e tricô pelo avesso, na altura que você fez a outra, exatamente igual. Eu vou terminar aqui as minhas finalizações e volto pra mostrar como que ficou. Fiz aqui as minhas finalizações, a costura, olha só. Ficou bem bonitinha, a costura nem aparece do jeito que eu ensinei pra vocês. Dobrei aqui o meu punho, preguei os botões e ficou pronto esse casaquinho. Muito quentinho, ficou bem grossinho, um charme, não é mesmo? Eu adorei também essa peça, olha só. Bem grandinha, pode servir aí até uns seis anos, sete, dependendo do tamanho da criança. Eu amei esse modelo. Eu vou ficando por aqui, espero ter ajudado. Se você gostou e ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever. Fique à vontade também para curtir e compartilhar. Um grande beijo e até a próxima, muito obrigada!